Eu não tenho tido esse aproveitamento que os demais candidatos têm, considerando que eu estou conciliando. Eu me afastei do mandato em Brasília, então alguns dias eu tenho estado em Brasília, não participei de alguns eventos. Então isso realmente cria uma dificuldade maior em relação ao delegado Waldir aos demais candidatos. E o que depende do senhor e da sua equipe? O que depende do senhor e da sua equipe? Está tudo bem, caminhando bem? Como é que o senhor está se sentindo? Nós estamos caminhando muito, Adolfo. Estamos caminhando demais, fazendo caminhadas nas ruas, redes sociais, eventos. Eu vejo que com muitos poucos recursos, com pouca estrutura, nós estamos tentando fazer o melhor. É claro que eu gostaria de ter mais tempo na TV, mas eu não negociei, não tinha secretarias para oferecer, não sou bonito para algum partido vir acompanhar o delegado Waldir, porque o delegado Waldir é bonito, tem barba. Então nós realmente temos muito pouco tempo no horário eleitoral. Mas nós não estamos barganhando a prefeitura amanhã, ou não estamos dando dinheiro para ninguém para poder acompanhar nós nesse projeto. A última. Hoje é dia 2, né? Hoje é dia 2? A eleição é dia 2? 2, daqui a um mês. Daqui a um mês. O que o senhor considera que precisa fazer nesse um mês para que o senhor possa melhorar? O senhor acredita em pesquisa? Eu vou lembrar 2014. Em 2014, eu não apareci em nenhuma pesquisa como deputado federal eleito. No dia que se abriram as urnas, nós fomos escolhidos como o mais votado. Eu não tenho dinheiro para comprar pesquisas. Então, o que eu preciso fazer é estar mais próximo do povo. O delegado Waldir tem essa facilidade. Então, eu tenho que estar mais próximo das pessoas e levar as nossas propostas, mostrar quais são as nossas principais propostas. E dizer, delegado Waldir, ele não é farinha do mesmo saco. Eu não sou ligado ao coronel A, ao coronel B, ao coronel seu. O delegado Waldir é uma nova opção que o cidadão eleitor tem para mudar a gestão em Goiânia. Não quero 10%, 20%, 30% dos contratos, não. Eu gosto do meu dinheiro, do meu salário. E essa história de comprar pesquisa, o senhor falou que não tem dinheiro para comprar pesquisa? É, não tenho dinheiro para comprar pesquisa. O senhor quer dizer que outros candidatos têm e compram? Se você pegar ao longo do tempo... Por que, delegado Waldir, eu devolvo uma pergunta para você. Por que, delegado Waldir, não apareceu em nenhuma pesquisa em 2014 e, quando se abriram as urnas, foi o mais votado? A pesquisa tem que ser feita nas ruas. Eu estou caminhando nas ruas, Adolfo, e a aceitação do cidadão, das pessoas... Eu não vou dizer que é unânime, não, que nem Cristo teve traição. Mas a aceitação nossa é excelente. Eu digo para você, Adolfo, que a nossa aceitação é excelente.